Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga pro alto Vem, vem, vem Vai, vai, vai Joga pro alto Vem, vem, vem Joga pro alto Vem, vem, vem Joga pro alto Vem, vem, vem Com o Ronaldo Com o Ronaldo Com o Ronaldo Com o Ronaldo Vem, vem, vem Com o Ronaldo Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bota nela, bota nela, bota nela Vai, bota nela, bota nela Vem, bota nela, bota nela Vem, bota nela, bota nela Vem, bota nela, bota nela Vai, bota nela, bota nela Vem, bota nela, bota nela O requebra bumbum em nome do meu nome Vai, 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 joga pro alto Vem, vem, vem com o Ronaldo Vai, 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 joga pro alto Vem, vem, vem com o Ronaldo Vai, 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 joga pro alto Vem, vem, vem com o Ronaldo Vai, 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 joga pro alto Vem, vem, vem com o Ronaldo Com o Ronaldo, com o Ronaldo Vem, 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 com o Ronaldo Vai, 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 vem, 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 vai, 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 vem, vem, vem Bota nela, bota nela, bota nela, vai Bota nela, bota nela, bota nela, vem Bota nela, bota nela, bota nela, vai Bota nela, bota nela, bota nela, vem Obrigado.